Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem sonhar Olá, bom dia, está no ar o nosso HDB de hoje Sejam bem-vindos a mais esse programa E como é bom, né? Como é bom fazer aquilo que a gente ama Como é bom estar perto das pessoas que a gente gosta Por isso que eu falo sempre aqui para o pessoal Que se você tem um sonho, se você gosta de fazer alguma coisa em especial Tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que insistir É, porque é bom demais, viu? O pessoal fica me perguntando, Dani, qual é o segredo? Você está sempre bonita Gente, o segredo é que eu faço o que eu amo Pronto E aí a gente fica sempre bonito Porque não tem nada mais bonito do que um sorriso, né? E a gente só sorri quando a gente está feliz naquilo que a gente faz Então, seja feliz, faça aquilo que você ama É... Falar em amar Uma das coisas mais importantes também é a gente amar o próximo, não é mesmo? E a gente pode mostrar que a gente ama o próximo, que a gente se importa com o próximo Em gestos bem simples, bem pequenos Como, por exemplo, de pegar o telefone e fazer uma doação Eu passei desde segunda-feira, eu estou falando aqui todos os dias Que é para vocês poderem aproveitar esses últimos dias aí de campanha E ajudar também, contribuir Um pouquinho que seja, tá? Você vai fazer a diferença Então, presta atenção Anota direitinho aí o telefone Que você vai escolher qual é o valor que você vai doar Mostra para o pessoal aí, Nani Se existissem unicórnios E se existisse um centro de oncologia super moderno Que atendesse gratuitamente adultos, adolescentes e crianças de todo o país Pois é, ele existe E é o Hospital de Câncer de Barretos Mas para continuar com esse trabalho incrível Ele precisa da nossa ajuda E se você fizesse a sua doação agora mesmo, hein? É só pegar o telefone e discar 0500 504 1210 para doar 10 reais 0500 504 1220 para doar 20 reais Ou 0500 504 1250 para doar 50 reais Para conhecer um pouco mais do trabalho do hospital É só você acessar o site hcâncerbarretos.com.br E se você compartilhasse essa mensagem com todos os seus amigos, hein? Mais pessoas ajudariam a construir sonhos Então, recebem isso com carinho Então participe, doe, seja 10, 20, 50 ou outros valores pelo site também Hcâncerbarretos.com.br O importante é você participar e doar aquilo que você pode, tá? E tem outra coisa que também é muito importante Você compartilhar essa mensagem Porque quanto mais você compartilhar, quanto mais você dividir com os seus amigos No Facebook e nas redes sociais Mais pessoas poderão participar e ajudar também E aproveite que são os últimos dias aí da campanha Então, corre que ainda dá tempo de você fazer o bem De você ajudar o próximo, tá bom? Essa mensagem está disponível lá no meu Facebook É só você acessar facebook.com.br Vai ser a mensagem que está fixada lá no topo Você pode compartilhar com os seus amigos e ajudar a gente A gente está esperando aí o seu carinho, a sua participação Hoje estou com três mocinhas lindas aqui Cadê o oi das minhas mocinhas? Quem é essa princesa que está aqui? É a Winnie Já cresceu muito, né, Winnie? É, muito linda Vamos ver essa moça aqui do lado Quem é essa princesa? Ingrid Ah, Ingrid, tudo bem, Ingrid? Sim Preparada para mais um dia de júri? Sim Aê, vai arrasar E essa moça linda, quem é? Tami Tami Você tem quantos anos, Tami? Cinco E você gosta de cantar? É? Sim Tem uma mocinha que vai chegar aqui agora Que também adora cantar, viu? E é ela que vai participar do nosso Quero Ser Artista de hoje Então, vamos receber com muito carinho A minha princesinha Giovana Ah, coisa mais linda Tudo bem, Giovana? A gente está de preto A gente está de preto E a gente nem combinou Você viu só? Depois a gente vai para uma festa, né? Isso porque são só oito horas da manhã, tá, gente? Não esquenta a cabeça, não Ô, Giovana Você vai cantar que música para a gente, hein? Vem Zen Zen, da Anitta? Mas você sabe cantar? Zen Quero só ver, hein? Vai cantar bem bonito? O que eu vi você cantando? É, essa música no show, não foi? Foi Muito bem Tá preparada, Gigi? Muito Então, é um, dois, três E quero ser artista com Giovana Bichara Forar A música no show, não foi A música no show, não foi Você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperando um pouco de maturidade Em você Olha, tenta me levar a ser Nosso nosso lanche já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito um, não é só tapé, é um lugar É assim que eu vou te levar Porque olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar pros olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Ai, meu Deus do céu Como é que é a pose final? Como é que é? Vem, Dani Pink É uma Anitta Pink essa hoje Achei lindo, viu? Você cantando Fiquei muito orgulhosa de você Muito bonita Bora, vamos ver o que as princesas acharam Você primeiro O que você achou da apresentação dela? Eu gostei Muitão Grandão Vai num show dela Aê Muito bem Vamos ver a Ingrid Eu achei ela muito fofa Muito bonitinha E eu dou 10 pra ela Aê E a Winnie agora? Eu achei ela muito bonitinha Eu achei ela muito fofa E dou mil Ai, gente, eu achei ela muito bonitinha Eu achei ela muito bonitinha Ai, meu Deus do céu Vontade de morder Essas bochechinhas Dela Dela também Porque ela Quando vem aqui Ela traz sempre lanchinho pra mim Né, Gigi? Que ela fala Ela fala que a minha produção Não cuida de mim Então ela cuida de mim Que ela quer me manter bonita Não é verdade, Gigi? Hoje ela trouxe um bolo delicioso Ó Hum Desse jeito Eu vou ficar é que nem o Papai Noel Vou virar assistente dele Ficou a favor Hum, que delícia Linda, Gigi? Fica aí Minha cadeira é de novo no quarto A sua cadeira é transparente É verdade Eu tinha esquecido Eu já fui segurar ela Achando que ela não tava caindo Não era Muito bem Depois desse show lindo Que essa princesa Deu aqui pra gente É hora de te convidar Pra fazer algo que você adora O que que é? Vocês sabem? Uhum O que que é, então? Uma árvore Uma árvore? Peraí Eu vou fazer uma árvore Vem aqui, então Que você vai ter que explicar Fala assim, ó Pro pessoal Fala assim, ó Vem fazer arte com a gente Vem Vem fazer arte com a gente Vem Isso Cantinho da arte Vem Aqui está a Rosana Nossa artesã linda da semana Ô Giovana Cadê a árvore que você viu? Cadê? Olha Essa daqui que a gente vai aprender a fazer É isso? É Olha só Você viu como ela tá esperta? É Quando ela viu a árvore que ela entrou ali Ela já começou, ai que linda tia, dá pra mim E é linda mesmo E a gente vai mostrar pra você que tá em casa como é que faz Quer dizer, a Rosana vai mostrar e eu vou ficar só de olho Eu sei que é uma árvore de Natal Isso É uma árvore de Natal, né? O que que a gente vai precisar pra fazer essa árvore, Rô? Palitinho de garfinho de aniversário Aham Um palitinho de madeira Certo Nesse aqui a gente compra como vareta Um vazinho, um pedacinho de musgo Aqui dentro do vazinho tem argila Um pouquinho de argila Um segredinho pra segurar, né? Isso, pra poder espetar, né? Muito bem Meia bolinha de pérola E um lacinho Certo E cola quente Cola quente, então Que é pra poder juntar tudo isso Isso Então é assim Se não tiver cola quente, não cola Pega os garfinhos de plástico e vai cortar o garfinho Aqui, ó É bem assim mesmo, ó É só cortar os garfinhos Desse jeito Cortou o garfinho Você vai começar a colar em volta do cone Ah, eu esqueci de falar E um pedaço de cone também Que eu fiz com folha de papelão Fiz um cone Que é só você enrolar um pedacinho de papelão Ou um papel mais grosso Que você tiver se não tiver papelão, né? Isso Ih, já vi tudo Não vai colar Vai sim Vai E é só você ir colando os garfinhos Só ir colando, ó Sem novidade, ó Sem Bem facinho, ó Você vai colar o dedo Ah, e ela não pode colar o dedo, não Porque se ela colar o dedo Faz bolha Ó, aqui eu colei todos os garfinhos Certo Intercalando, né? Aqui na pontinha Eu posso colocar Um lacinho Pra poder enfeitar Ó Pra ficar bonitinho Olha que lindo, gente Isso Agora você não quer deixar ele assim verde Quer deixar ele dourado Igual você deixou ali a outra Isso Como que faz? Esse daqui eu pintei com tinta spray Tá Né? Eu passei uma tinta spray Eu usei o garfinho branco E pintei com tinta spray Esse daqui eu fiz com um garfinho já verde Que daí não precisa nem pintar Certo Aqui, ó O que que eu vou fazer? Vou pegar cola quente Colocar assim, ó Bastantinho Na ponta E aí, pode passar bastante cola aí, meu Passa bastante cola aí Eu já consegui Ela daí vai colar o dedo Ó Colei Certo Aqui Eu vou espetar na argila Vou centralizar bem direitinho Passa um pouquinho de cola quente Em cima da argila Ah, pra poder grudar O musgo O musgo Isso E agora eu venho assim, ó Ajeitando Vamos ver Ó É bem simples É pra cansada mesmo brincar É mais questão de você ajeitar, né? De você deixar direitinho É só ir ajeitando, ó Aqui poderia caber mais um garfinho, ó Posso colocar mais um garfinho aqui Tudo você vai ver direitinho aí O espacinho Isso, é Daí você vai preenchendo, ó Vai ajeitando Não tem uma regra certinha pra seguir Não, não tem Você vai preenchendo a argilha E agora, as meias pérola É só você pegar a pontinha assim do garfinho Pinguinho de cola Opa, é difícil pegar ela E colar, ó Que vai ser a bolinha da árvore de Natal Ó Pinguinho de cola Gente, é muito fácil, tá vendo? E você pode fazer aí Dar um enfeite de mesa super bonitinho Pra você deixar a sua casa ainda mais bonita no Natal Ah, é, ela falou que vai colocar no rack da casa dela Ela vai colocar no rack, ó Caiu uma bolinha, ela foi buscar ali Ó, é que é tão pequenininha pra pegar as bolinhas Mas pode ver, é bem simples Aí é só caprichar É só caprichar no enfeite, hein? Só caprichar É, ela vinha aqui, menorzinha Ela escondia a minha tesoura Escondia a minha cola Não me deixava fazer uma artesanato Ah, então ela gosta de arte Adora Ela escondia tudo E aprendeu tudo com quem? Com o Wilson, né? O Wilson fez o favor de ensinar ela a esconder tudo Escondia atrás do cenário, assim Não é que escondia em lugar fácil Era lá atrás de tudo, sabe? Ela tinha o lugarzinho dela, a estratégia É, né? Ó, pessoal Então, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar Vamos puxar essa daqui, Anderson Pertinho aqui, ó Isso Olha só É a mesma coisa, mas uma tá pintada de dourado, tá? Com tinta spray E a outra tá na cor do garfinho natural, que é o verde Isso mesmo Tá? E aí você pode usar a sua criatividade e enfeitar do jeito que você quiser Porque a árvore é sua, vai ficar linda, maravilhosa do jeito que você quiser Quem quiser mais dicas, quem quiser contratar a Rosana pra fazer muitas artes Pode entrar em contato com ela no Facebook, né, Rô? Isso É Atelier Rosana Cremasso, que é o meu Facebook O meu celular, pra quem quiser falar comigo, entrar em contato, tirar alguma dúvida É o 983187575 Isso aí, tá aí na telinha pra não ter erro Rosana, obrigada E amanhã ela tá de volta com mais uma arte especial pra gente Né, minha princesinha? Olha só, já tá grandona Ó, ó, ó Linda, né? Eu vou pro intervalo com essa princesa linda, com essa galerinha super fofa E daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso HDB Até já! E ninguém vem, vem sonhar Está tudo no seu coração